Quer aumentar a produtividade do seu estudo? Então conheça a técnica Pomodoro. Essa técnica vai te ajudar a evitar distrações, estudar mais, manter o foco e a permanecer motivado nos estudos. Fala estudante, que é o professor Alessandro Marques. Seja muito bem-vindo ao canal do Estudo de Alto Desempenho. Estou muito feliz que você esteja aqui. E o vídeo de hoje é uma aula completa sobre a técnica Pomodoro. Eu vou te ensinar o que é essa técnica, como aplicá-la no seu estudo, fazendo as modificações necessárias. Porque eu vejo muitas pessoas que aplicam essa técnica e até ensinam, mas com um erro. Que para você que estuda para concurso vai te prejudicar na hora de fazer as provas. Então fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender muito. E agora também se inscreva aqui no canal, clique no sininho ali para ser notificado. E se eu contribuir contigo de alguma forma, deixe o teu like, que é muito importante. Então, bora para a nossa aula de hoje. Como aumentar a sua produtividade nos estudos com a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro foi criada por Francesco Cirillo em 1980. Nessa época, Cirillo era estudante da universidade e buscou uma técnica que aumentasse a sua produtividade nos estudos. Porque ele mesmo relatava que ao estudar ficava muito distraído, perdia o foco fácil e também se sentia cansado e muitas vezes desmotivado. Depois de aplicar essa técnica com ele e ter dado certo, ele se tornou professor da universidade e começou a ensinar essa técnica para alunos, para amigos. E todo mundo relatou mudanças, ganhos muito importantes ao aplicar essa técnica. E só foi depois de muito tempo, em 2006, que ele criou um livro sobre a técnica Pomodoro. E esse livro, infelizmente, só está disponível na versão em inglês. Para você que não conhece a técnica Pomodoro, eu vou te explicar o que ela é. É uma técnica de gerenciamento de tempo. Onde você, utilizando um cronômetro, você passa a fazer sessões de estudo de 25 minutos, com sessões de pausa ou descanso de 5 minutos. Então, toda vez que dá 25 minutos, você pausa, faz 5 minutos, descanso e depois volta e reinicia a sessão. A aplicação dessa técnica é realizada em 4 etapas. Primeiro, você define um cronômetro o tempo de 25 minutos para uma sessão de estudo. Então, na etapa 2, você inicia o seu estudo, evitando ao máximo as distrações. Na etapa 3, você, quando finaliza os 25 minutos, você faz uma pausa de 5 minutos. E na etapa 4, finalizada a pausa, você reinicia o seu estudo e vai fazer mais uma sessão de 25 minutos. Cada bloco de estudo desse de 25 minutos, que corresponde, no nosso caso, a uma sessão de estudo, é chamado de Pomodoro. Por que esse nome? Porque, na época, o Francisco utilizava, para cronometrar o tempo dele de estudo, aqueles cronômetros em formato de tomate que as pessoas utilizam na cozinha. E daí que surgiu o nome da técnica de Pomodoro. Uma coisa que eu sempre faço aqui no canal é, antes de te ensinar alguma coisa, buscar a validade científica. Que é algo que eu faço também quando eu conheço algo na internet e quero aplicar isso nos meus estudos. Infelizmente, a técnica Pomodoro não é validada cientificamente. Não há nenhum estudo que comprove a validação da eficácia da técnica Pomodoro. Porém, todos os estudantes que eu ensinei essa técnica relataram grandes melhorias na produtividade no estudo. E eu mesmo, ao aplicar essa técnica, que eu sempre aplico nos meus estudos, inclusive, eu vejo uma mudança muito grande. E realmente, com essa técnica, consigo evitar mais distrações, manter o foco, manter ali a produtividade do meu estudo estudando mais e também a me manter motivado durante o máximo de horas de estudo. E eu tenho certeza que você, quando aplicar essa técnica, também vai observar essas melhorias, mas você precisa aplicá-la da forma correta, que é o que eu vou te ensinar. Mas antes de te explicar todos os detalhes da aplicação prática dessa técnica no seu estudo para concurso público, eu vou comentar aqui com você cinco benefícios que essa técnica pode trazer para você. E o primeiro benefício é que essa técnica vai te ajudar a parar de procrastinar. É isso mesmo. Sabe por que você procrastina os seus estudos? Ou seja, você vive deixando o seu estudo para depois? Porque quando o teu cérebro pensa no tempo de estudo, ele imagina que ele vai fazer um esforço muito grande. Por exemplo, digamos que você programou que hoje vai estudar três horas. Aí o teu cérebro já pensa, meu Deus, três horas de estudo? Nossa, é muito cansativo. Quando você aplica a técnica Pomodoro, você muda o foco. Você não passa mais a pensar em três horas de estudo, mas sim em 25 minutos. E isso dá muito mais vontade de iniciar o estudo logo. E o segundo benefício é que essa técnica vai te ajudar a fortalecer a sua determinação de continuar estudando. Mesmo quando uma matéria é chata ou quando você até mesmo está com preguiça de estudar, Você, iniciado a sessão de estudos, não pode parar enquanto não der os 25 minutos. Ou seja, essa técnica te ajuda a começar e a manter o ritmo de estudo. E aplicando isso constantemente, o seu ritmo de estudo, a sua constância vai aumentar cada vez mais. E o terceiro benefício é que você vai estudar com mais intensidade. Ver o seu objetivo concluído após os 25 minutos de estudo é um grande fator motivador. Muitos estudantes, inclusive, acham que o estudo fica muito mais intenso quando aplicam a técnica Pomodoro. E o quarto benefício é que essa técnica vai te ajudar a eliminar as distrações. Como você tem somente 25 minutos para fazer uma sessão de estudo, O seu cérebro, ele sabe que você não pode perder tempo. Então você vai ficar muito mais concentrado no que você está fazendo. E o quinto benefício é que os intervalos renovam a energia e o foco. É muito difícil para todo mundo estudar por muito tempo. Ao fazer pausas curtas e regulares, você recarrega a energia do seu cérebro, dá um descanso para ele, e ele consegue voltar a estudar depois dessa pausa com muito mais foco e com muito mais energia. Você que me acompanha sabe que eu mantenho um ritmo diário de estudos e eu busco fazer ali 5 horas todos os dias. E dentro dessas 5 horas, eu aplico a técnica Pomodoro. E é incrível como, fazendo essa técnica, você realmente vai sentir esses benefícios que eu relatei para você. E agora eu vou te ensinar algo que é muito importante, que são 9 dicas que você precisa saber para implementar a técnica Pomodoro da forma correta no seu estudo para um concurso público. Primeira coisa que você precisa saber é quanto tempo duram as sessões de estudo na técnica Pomodoro. Bom, originalmente, na técnica, você faz sessões de estudo de 25 minutos e 5 minutos de pausa. Só que no estudo para o concurso público, você não deve seguir a risca o tempo todo, essa quantidade de tempo. Por que, Alessandro? Por que eu não devo fazer isso? Bom, porque para para pensar. Você, no dia da prova, você vai poder fazer 25 minutos de prova e pausar 5, 25 minutos e pausar 5? Não. Então, ao fazer isso, todo momento, durante o seu estudo, você está treinando o teu cérebro. O que você precisa fazer é utilizar a técnica da forma correta, inclusive, para melhorar a sua concentração, o tempo que você consegue ficar ali estudando. Então, o que é o ideal? Você vai utilizar a técnica Pomodoro dentro do padrão de 25 minutos e descansa 5 para começar o seu estudo. Inclusive, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade em manter a concentração, você é uma pessoa que está há muito tempo sem estudar, não tem ritmo de estudo, ou você é uma pessoa que, às vezes, tem algum déficit de atenção, até mesmo uma hiperatividade, você pode começar com sessões de estudo ainda menores, como, por exemplo, de 15 minutos e descansa 5 e depois volta. Só que, com o tempo, você vai aumentando a quantidade de tempo dessas sessões de estudo. Por exemplo, eu vou começar com 15. Daqui a duas semanas, eu aumento para 20, depois eu aumento para 25, aumento para 30 e assim por diante, até chegar no nosso nível ideal, que é fazer uma sessão de estudo de 50 minutos e descansar 10 minutos. E agora você está pensando, poxa, Alessandro, mas antes você falou que as pausas eram de 5, agora mesmo você falou que faz uma pausa de 10 minutos. Como que é isso? Agora nós vamos, então, para a segunda dica, que é como fazer as pausas. E a orientação que eu vou te dar é muito simples. Se você fizer as sessões de estudo com menos de 30 minutos, você vai utilizar as pausas de 5 minutinhos. Quando você começar a fazer as sessões de estudo com mais de 30 minutos, você vai aumentar as pausas para 10 minutos. E agora que eu estou falando das pausas, eu vou te dar uma dica muito importante, que é durante as pausas você não pode ficar sentado. Você sempre vai levantar, vai beber uma água, aproveita e vai ao banheiro, vai tomar um café, come alguma coisa. E uma dica que é muito importante, que é você fazer os alongamentos, aproveitar essas pausas para dar uma alongada, principalmente na coluna. Inclusive, aqui no canal, eu vou colocar aqui acima um vídeo onde eu te ensino alguns exercícios que você faz de forma prática. Inclusive, dentro desses 5 minutos, que vai te ajudar a evitar e a nunca mais ter aquelas famosas dores na coluna. E a terceira dica é sobre quantos pomodores você deve fazer durante o tempo que você tem para estudar. Então, para te mostrar isso de uma forma bem prática, acompanhe comigo aqui na tela. Então, observe aqui que nós temos o seu estudo dividido em momentos de estudo, pausa, estudo, pausa. Por exemplo, estudo 25 minutos, descanso 5, estudo 25, descanso 5. Se você, por exemplo, tem duas horas para poder estudar, olha como é que ficou fácil fazer essa divisão. Até porque a cada 25 minutos de estudo e 5 minutos de descanso, você faz ali meia hora. Então, em um tempo de uma hora de estudo, você acaba fazendo dois blocos ou duas sessões de 25 minutos e duas pausas de 5 minutos. Durante duas horas de estudo, você vai fazer quatro blocos de 25 minutos e quatro blocos de descanso de 5 minutos. Inclusive, outra dica que eu posso te dar aqui que é muito importante é que você também pode, por exemplo, na segunda pausa ou na terceira pausa ou na quarta pausa que você faz aqui depois de ter fechado já duas horas de estudo, fazer uma pausa maior de 10 minutos e depois voltar e dar continuidade. E a quarta dica é sobre o que você deve usar como cronômetro. E eu vou te dar aqui uma dica bem legal que é utilizar o mesmo cronômetro que eu utilizo, que é o Pomodoro Timer, que está aparecendo na tela aqui atrás. E eu vou te mostrar como que ele funciona e como que é legal fazer o seu estudo com ele. Acompanhe comigo aqui na tela. Esse aplicativo que eu estou utilizando é o PowerPom ou Pomodoro Timer, você está vendo aqui no cantinho. Esse aplicativo você pode utilizar no computador, baixando pela Microsoft Store. É fácil, né? Para quem tem o Windows 10 para frente aí e consegue baixar. Você também pode utilizar nos aplicativos de celular e também de tablet. E olha as funcionalidades que ele tem aqui que são muito legais. Nessa xícara aqui, que é um cafezinho, você configura o tempo de pausa. Então vamos colocar aqui 5 minutos. Aqui você configura o tempo de leitura e aqui você vai configurar nessa malinha quantos pomodoros você vai fazer. Ele tem um limite aqui de 8 pomodoros. E aqui no relógio, olha que legal, você coloca o tempo que você quer, até o prazo máximo de 60 minutos que ele tem aqui. Então vamos lá, vamos marcar aqui 25 minutos. Começou o seu estudo, é só apertar o play e aí ele começa a fazer a contagem regressiva. Aqui acima você está vendo essas bolinhas sendo marcadas, que são a quantidade de blocos, né? Ou de sessões de estudo que você configurou ali previamente. Ele dá no máximo 8, mas depois é só você reiniciar. E o que é bem interessante também é que quando ele finaliza o tempo, ele faz um barulhinho, né? Do tempo finalizado. E isso te ajuda a dar aquela sensação de, uau, missão cumprida, fechei mais uma sessão de estudo. E a quinta dica é muito importante, inclusive uma coisa que as pessoas me perguntam muito, que é, Alessandro, quando finaliza o tempo ali dos 25 minutos, por exemplo, e eu começo a entrar no descanso, eu posso continuar estudando se eu estiver ali com vontade ou no meio de uma aula? Não. Você não deve continuar estudando. Lembre-se, anota essa frase aí. Se você não respeita o tempo de descansar, você não vai respeitar o tempo de reiniciar. Sacou? Isso aqui é muito importante. Então respeite as pausas. Se você achar que o tempo ali da sessão está ficando muito curto, como eu te ensinei, você começa a aumentar o tempo da sessão. Mas não importa o que você está fazendo, dê o tempo do cronômetro, você levanta, e aí vai seguir aquelas dicas que eu te passei, mas não fique estudando. Combinado? E a sexta dica é sobre como organizar o seu estudo das matérias. Bom, isso vai depender da sua carga horária semanal de estudo. Então eu separei aqui dois vídeos para você que vão ser muito importantes. O primeiro deles é o Quantas Horas Estudar na Semana. Esse vídeo vai aparecer aqui. E o segundo é como organizar a sua sessão de estudo. Essas duas aulas vão te mostrar exatamente como que você organiza a sua carga horária semanal, como que você estrutura a carga horária que você tem no dia para poder estudar. E com esse vídeo de hoje, você vai aprender a aplicar Pomodoro nessa quantidade de horas que você tem para estudar. Mas Alessandro, uma dificuldade que eu tenho é que muitas vezes eu começo, mas eu não consigo manter isso por muito tempo. É por isso que agora, na sétima dica, eu vou te ensinar como manter esse ritmo de estudos a longo prazo. Uma coisa que vai te ajudar muito é visualizar os seus resultados. Você precisa fazer isso. Como, Alessandro, que eu consigo visualizar os meus resultados? Utilizando a planilha de estudos de alto desempenho. Acompanhe comigo aqui na tela. Essa planilha você pode baixar gratuitamente no link que está na descrição desse vídeo e já começar a utilizar ela agora mesmo. Nós temos aqui uma aba que se chama Controle de Horas. Nessa aba, você vai anotar aqui acima a sua carga horária total de horas que você tem para estudar. Por exemplo, na segunda-feira eu tenho quatro horas, na terça eu tenho três e assim por diante. E ela vai te dar a carga horária total. Essa carga horária total passa a ser para você, a partir de agora, a sua meta. E aí, depois que você fechar a sua sessão de estudo todos os dias, que é algo bem rápido para se fazer, das quatro horas que eu tinha para estudar hoje, quantas horas eu estudei? Uau, Alessandro, eu fiz as quatro horas. E aí você vai anotando aqui a carga horária que você realmente conseguiu estudar todos os dias. E a planilha, ela vai calculando aqui quantas horas foram cumpridas e marcando aqui ao lado qual a porcentagem de horas cumpridas, de acordo com a sua meta total. Inclusive, você está vendo aqui que ela está vermelhinha, mas depois que você bate pelo menos 90% do cumprimento das suas horas, ela deixa de ficar vermelhinha e mostra que você atingiu o seu objetivo. E a oitava dica é sobre como lidar com as interrupções. Bom, nós temos dois tipos de interrupções. As interrupções internas e as interrupções externas. Vamos falar primeiro das internas. O que são as interrupções internas? É aquela vozinha interior que fica falando com você enquanto você está estudando, você está lendo o PDF, você está assistindo a aula, e ela está falando ali muitas vezes algo que você vai ter que fazer depois, uma ideia que você teve. Como, Alessandro, que eu consigo lidar com isso? Vou te dar aqui uma dica que é bem bacana, que é o seguinte. Como é que eu faço? Durante o meu estudo, inclusive, eu costumo ter diversas ideias de vídeos para poder gravar para vocês. Às vezes eu tenho ideias de coisas do trabalho. Então, o que atrapalha muitas vezes é que você fica com aquela ideia. E você tem medo de perder aquela ideia porque ela foi uma grande ideia, às vezes, ou até mesmo algo que é importante para você fazer depois dos seus estudos. Então, você vai manter aqui, perto dos seus estudos, um bloquinho de anotações, eu uso esses post-its aqui, que eu sempre deixo, e uma caneta. E toda vez que eu tenho um pensamento que vem me interromper, que eu tenho uma ideia, ou o que for que seja, algo que eu tenho que fazer depois, eu anoto nesse bloquinho, eu paro, anoto nesse bloquinho aqui rapidamente, e pronto, volto a estudar. Isso ajuda a fazer com que o teu cérebro não tenha medo de perder aquela informação, e também ele entende que você deu atenção para ele, porque o teu cérebro é como uma criança. Se você não dá atenção e resolve o problema dele, ele fica te perturbando. E eu tenho outra dica aqui muito importante para você, que é assistir os vários vídeos que eu tenho, que eu já fiz sobre concentração, que estão disponíveis para você aqui no canal. Para você achar qualquer vídeo que eu faço, eu vou te dar uma dica aqui que é bem legal. É muito fácil. Vai na busca ali do YouTube e coloca, por exemplo, Concentração mais Alessandro Marques, que vai aparecer todos os vídeos que eu já fiz sobre concentração. Inclusive, tem um deles que eu te ensino a utilizar aqui uma técnica com essa bolinha, que é sensacional. Alessandro, e sobre as interrupções externas? Bom, primeira coisa, aprenda algo que é importante. Controle o que você pode controlar. E uma das interrupções externas que mais atrapalha os estudantes hoje é o celular. Então, sempre que você for começar a estudar, coloca o teu celular no modo avião. Alessandro, eu não posso ficar totalmente offline, porque eu tenho filho, está na escola, pode me ligar. Então, você utilize o método que todo celular tem, que é o de não perturbe. A função, né? Não perturbe. Porque assim, somente as pessoas que você selecionou, é que o teu celular vai ativar o alarme ou vai tocar. E aquelas pessoas que não estão selecionadas, o teu celular vai se manter ali no não perturbe. Ele não vai te perturbar. Essa função vai te ajudar muito. Alessandro, eu tenho outro tipo de interrupção externa aqui, que são as pessoas que vêm falar comigo a todo momento, não sei o quê. Bom, aí você tem que sentar com essas pessoas e conversar, demonstrar a importância do teu estudo. E agora eu quero que você pare para prestar atenção em algo muito importante, que isso é para você ficar atento. Lembra disso. Se as pessoas não estão respeitando o seu tempo de estudo, é porque na maioria das vezes, você não está respeitando o seu tempo de estudo. Pensa nisso. E a nona dica é sobre o que esperar dessa técnica quando você começar os seus estudos. Bom, como qualquer coisa que você vai fazer na vida, no início é um pouco difícil. Mas eu já te dei uma dica aqui que vai te ajudar a contornar isso, que é inclusive, se você achar o tempo de sessão de estudo de 25 minutos um pouco alto, não conseguir manter a sua concentração, você pode reduzir e ir aumentando com o tempo, até chegar no nosso tempo ideal de 50 minutos e descansa 10. Inclusive, o que eu faço, eu tenho meu padrão de 50, descanso 10, mas naqueles dias que eu estou mais cansado, eu faço 25, descanso 5. Então, eu sinto muito como que eu estou, como que o meu corpo está, até mesmo o meu emocional, para poder ir equilibrando ali e determinando qual o tempo de estudo que eu vou fazer. E com o tempo, com a constância e a persistência, você vai melhorando o seu ritmo de estudo cada vez mais. Mas tem uma coisa que eu tenho absoluta certeza, que é, quando você aplicar a técnica Pomodoro nos seus estudos, vai ficar muito mais fácil criar o ritmo de estudo. E aí, com certeza, você vai diminuir as distrações, vai manter o foco por muito mais tempo, vai estudar mais e vai permanecer motivado. Escrever sobre o que você aprendeu, inclusive, é uma das formas de você internalizar melhor o que você acabou de entender, porque você só vai aprender isso quando colocar em prática. Então, deixa o teu comentário, deixa as tuas dúvidas. Se você já utiliza a técnica Pomodoro, é muito importante que você deixe o teu comentário aqui, porque isso vai reforçar a importância e vai validar cada vez mais a aplicação dessa técnica para quem ainda não conhece, quem está começando. E para você também que já aplica essa técnica, aprendeu algo novo, deixa o teu comentário aqui que eu quero saber. E lembre-se também de se inscrever no canal, clicar no sininho para ser notificado, e se eu contribuir com você de alguma forma nesse vídeo, deixa o teu like, que é muito, mas muito importante para mim ter esse feedback. Porque esse canal foi criado para te ajudar a ter alto desempenho nos estudos, ensinar você a estudar da forma correta, e, é claro, atingir o seu sonho de ser aprovado. Vamos juntos e até a próxima.